Música Esse aqui é meu primeiro vídeo de lista Sim, eu basicamente exploro todos os estilos de vídeos do mundo Onde eu vou até gravar uma série de Minecraft pelados Top 10, jogos de RPG Maker De terror, que dão medo, muito medo Meu PC era pior do que tá agora e... Eu jogava muito desses, porque era o que dava Top 10, a Oni Esse jogo me marcou pra caralho Porque foi o ápice do meu relacionamento de 2013 Sim, eu namorava virtualmente E eu tinha muito medo de jogar esse jogo E eu mandei pro meu amorzinho Joga comigo Ela falou Claro, bebê 2.3 E claro, depois disso eu consegui jogar Porque eu tava ao lado dela Mentira, eu não tava, eu nunca estive O jogo marcou bastante, mas ele é uma bosta Muito feio Pelo... que que é isso? Meu Deus Top 9, Yuminick Ninguém jogou esse jogo, ninguém sabe o que esse jogo quer dizer Eu já fiz série Ele é bonitinho Top 8 Ei Alô Morto Único jogo que eu prefiro título em português do que em inglês Sei lá que porra que é essa também São vários finais Sabe aquele jogo que o cara não sabe o que fazer? Aí ele faz um jogo com 57 finais Aí ele fala Olha, o meu jogo tá pronto É isso Você vai no lugar e você termina ele Aí você tem que ligar as coisas e ver Como minha mente conturbada funciona Joguei enquanto namorava online também Número 7 7 Mysteries Esse jogo é bem ruim assim Tipo, eles não colocaram nenhum esforço pra fazer essa merda Mas todos são ruins Então ele é... No quesito de ruindade ele até que é bom assim Número 6 Missal Eu não lembro desse jogo Minha memória é ruim Não lembro de nada que aconteceu Mas todo mundo fala que é bom e ele é bonitinho Então... Top 6 Top 5 Madfather Mesma coisa Não sei o que aconteceu Mas eu joguei Top 4 Agora começa a ficar interessante Mermaid Swamp É, seria do pântano meus amigos Se eu joguei não entendi porra nenhuma Mas caralho, eu amo esse jogo pra cacete Foi insano Nossa Nossa Muito bom Top 3 Witch's House Caralho, meus amigos Esse jogo foi o que fez eu usar pelo menos 10% do meu cérebro Eu perdia nos puzzles Era legal Eu zerei Eu fiquei muito feliz com isso Eu tava zerei com a minha mina Com o meu amorzinho online Assim, o meu amorzinho virtual E ela achava que eu era muito inteligente Porque eu tava passando o jogo Mas na verdade eu tava vendo na internet como passava E eu falava pra ela Olha, eu passei essa fase Você não Eu sou mais inteligente que você E ela falava Caralho Número 3 Deve ser Ib Jogão Número 2 A Oni Acabou meus jogos Eu não sei, mano Eu vou repetir, velho A Oni é da hora, porra Ele é ruim, mas Porra, é clássico, né, velho Bom Número 1 A Oni de novo Foda-se É o único que eu lembro Que você tem que correr do bicho E é insano Esse foi o meu top 10 Espero que vocês tenham gostado Se você quiser mais Vai ficar querendo Ha, he, he Esse vídeo era pra sair No meu canal de shitpost Mas Eu me esforcei demais E não Milhares de pessoas Têm que ver isso aqui Eu me orgulho do que eu fiz Eu me orgulho desse vídeo O único Eu me orgulho Caralho, mano É lendo esses tweets Que eu vejo Nossa, cês são muito foda Mano, sério Eu, eu tenho um problema Em ler mensagem Eu sou aquela pessoa No WhatsApp Que tira o visualizado Eu fico nervoso Eu não consigo ler mensagens E por isso que eu demoro Tanto pra ler as mensagens Do Twitter Mas, velho Ler isso aqui é muito bom, mano O pessoal é muito gente boa, velho Eu fico tipo Caralho Caralho, velho Mano Ah, velho Cês são muito foda, velho Eu fico feliz Fico feliz lendo esses tweets, mano Tô respondendo um monte aqui Desculpa Por responder muito depois Ou ler muito depois Ou favoritar muito depois Simplesmente Olha, tem fanart Cara Foi mal, velho Mas Obrigado, mano Cês são muito massa Desculpa pelas abas Trezentas abas ali em cima Não é minha culpa É Desculpa Eu sou problemático Cês não perceberam ainda Mano, o cara perguntou ali Como que eu faço uma edição Tão zica Em tão pouco tempo Meu amigo É só você não ter vida Você não tem mais relacionamentos Cara O que é que é um p***? Eu não sei Never saw one in my life Você se isola do mundo Aí cê grava e edita Fica seis horas por dia Fazendo um vídeo editando Depois cê coloca pra enviar E é bom cê colocar pra enviar Por quê? Porque a sua internet demora quatro horas pra enviar o vídeo Cê deixa enviando E você dorme Aí enviou o vídeo Depois das quatro horas Cê acorda E repete o processo inteiro Cê não pode ter amigo Cê não pode ter namorado Namorado Não pode ter nada Cê tá ligado? Nem a sua família A sua família cê dá um oizinho assim De vez em quando Sabe? Cê sai do quarto Cê fala E aí mãe? Beleza véi? Pô, saudade Mas depois cê volta pro quarto E ó Work 24 barra 7 É assim que se faz uma edição pica De Jake Pudding Sei lá Às vezes eu fico pensando Tipo É muita gente que me assiste É muita gente que gosta do que eu faço E que gosta de Sei lá Foda-se Que interage comigo né E eu sempre tive Essa mania né De ser bem na minha Bem na minha Sempre Na escola Ou whatever Eu sempre fui Sozinho assim E é meio engraçado Porque tipo Eu não abro as mentions Do Twitter Normalmente É bem raro No dia eu abrir E às vezes eu demoro Tipo a cada dois dias Eu vejo as mentions né Porque eu não sei Eu tenho medo Sei lá Não sei o que Sei lá Eu tenho medo de ler mensagens Eu não sei porquê Eu sou doente Eu sou autista Mas eu fico impressionado Que eu tenho esse medo De ver as mensagens Por algum motivo Mas quando eu vejo Eu falo Caralho Caralho Que foda Que foda Que foda Cara Que foda Meu Deus Insano Insano Tô feliz Tô feliz Bom Basicamente A gente chegou A 50 mil inscritos O pessoal perguntou Se eu ia fazer especial E tal E o que acontece É que eu não costumo Assistir especiais De inscritos De números de inscritos No Youtube Porque eu acho Que é porque Eu não ligar Muito para número De inscritos Fiquei muito feliz De ter pego 50 mil Tipo Caramba É muita coisa Eu não esperava De verdade Não esperava Assim Sem meme Basicamente Mas Não é um número Que me agrada Como você pode ver Nesse vídeo Nesse finalzinho De vídeo Você vai ver Que cara O que o pessoal Fala Assim Para mim Eu fico Embasbacado As coisas legais Que o pessoal Fala Sabe Para mim Seja em rede social Essas coisas Qualquer lugar Muita gente Falando muita coisa Isso que me anima Para caralho Tipo Esses dias o Youtube Fez uma limpa De inscritos Você deve ter perdido O inscrito Você que nem posta vídeo Ele fez uma limpa De conta Com spam E eu perdi Acho que 300 inscritos Por aí Mas nem liguei Tanto Tá ligado Pegamos 50 mil De qualquer jeito Atualmente Eu to meio Para gravar Sabe Eu ia fazer um vídeo Sobre isso Que eu tive uns dias Bem desanimadores Não tem nada a ver Com aquele bagulho Da network Do último vídeo Nada a ver É só Que eu to meio Assim mesmo Eu não queria Gravar gameplay E esse áudio De Desses jogos De RPG Maker Era algo que eu tinha Já no PC E só faltava editar Aí eu resolvi editar E colocar esse daqui No final Esse momento Da minha vida Tá sendo bem legal Realmente Eu só quero Aproveitar o máximo dele Eu acho que eu vou lançar Um vídeo sobre isso Que eu fiz Ai cara Eu tive uma semana Meio zoada E por isso que eu não Tô conseguindo gravar gameplay Eu tô ficando meio O foco no canal Não tá mudando Relaxa Porra É só que eu tô Não tô tendo ânimo Pra fazer um vídeo Super divertido Enfim Eu sempre tenho isso Não se preocupe Eu fico triste Do nada Acontece Meio que me desculpa Por esse vídeo Eu acho Sei lá cara Mas obrigado É Valeu Cês são da hora Cês são muito legal Não é sério Pra caralho Assim tipo Apenas Apenas É isso É isso Tchau Tchau